Salve rapaziada, continuação a Assassin's Creed Breakfrag Maluco Telanf Alô? Como você está? Se estiver sentindo ansiedade, vai passar É o Midazolan Sinto muito por isso, mas Já tivemos tantas violações de segurança Fomos forçados a tomar medidas drásticas E... O Olivier desapareceu Ele foi para Chicago Dois dias atrás, mas Ninguém o viu desde então Eu sei que isso parece excessivo Mas com nosso alto nível de segurança Temos uma obrigação com os nossos acionistas Mas tenho certeza Vamos te recompensar quando o hacker for encontrado Então descanse um pouco, tá? E se estiver com disposição Consiga mais material Você está fazendo um trabalho incrível Mal posso esperar para mostrar o trabalho que fizemos com seu material Se cuida Então Eles te jogaram no bunker? Que beleza Os Templários lá em cima não querem correr nenhum risco Acho que Precisamos apagar qualquer sujeira que eles possam ter contra você Ouviu isso? Acho que acabei de te dar autorização de segurança nível 3 Agora, vá para a sala de segurança E use as câmeras para vigiar a porta da sala dos servidores Infelizmente a Mayline está lá fora Então quando eu escoltá-la para fora Será a sua hora de se mexer Eu mesmo apagaria os servidores Mas como chefe de TI eu seria um suspeito Tem que ser alguém que já prenderam Ah, esses Templários Eles controlam nossas vidas, sabia? Eles controlam as eleições Controlam vários mercados de capital e... Inserem pequenos itens Que rastreiem nossos movimentos E leem nossos pensamentos É tudo muito assustador Ei, você sabe que deveria estar na prisão, não sabe? Voltar lá para cima não é uma boa ideia Certo, escuta Estou entrando na sala do servidor agora Quando vir a gente sair entre lá Certo, escuta Estou entrando na sala do servidor agora Quando vir a gente sair entre lá Não há necessidade de você ficar aqui sozinha, senhorita Lemay Meu time está cuidando da investigação Mas você precisa de mais alguém de olho nessa coisa, John Não sabemos nem quando os hackers invadiram Levará semanas para verificar Uma, no máximo Tempo demais Não posso deixar meu time preso por uma semana Legalmente você pode Eles assinaram o contrato Mesmo que não tenham lido tudo Sim, claro Eu só dei uma ideia Então qual o próximo passo? Meu time está processando os dados E vamos começar a filtrar tudo hoje Palavra de escuteiro Café por minha conta, ok? Certo Eu deixei lá no balão da cafeteria Encontre o servidor contendo os registros de rede Como eu gravei cada um dos seus hacks Vamos apenas procurar pela marcação da data neles E transformar aquilo em algo inofensivo Fácil assim Aqui estamos, maravilha Vou atualizar seu comunicador mais uma vez Um pequeno programa que criei só pra isso Pronto Acho que isso funcionou Tente agora Tente agora Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, o bagulho vai direto, filho. O negócio dá um toque e ele vai embora. Ah, tá. Entendi o negócio. Pode deixar ela... Pode deixar a bola nesse... Aqui dentro. Nossa, bico. Ah, tá. Caralho, moleque eu tenho agora. Tchau, tchau. 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 Caraca. Maluco. Maluco. Que troço chato, velho. Na moral... Boa, hein? Nossa, mano. O bagulho encosta no... Porra, tem nem loja isso aqui, cara. Saque esse bagulhinho aqui, velho. Nossa. Nossa. Tchau, tchau. 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 O chato na moral mano, o bolinho chato, sem graça isso ai A aurora do mortal século 18, bandidos e marinheiros se juntam para viver pela espada Sem leis, sem moral, sem deuses e sem medo Apenas traição, motim, crueldade e libertinagem Há saque para ser encontrado nas praias douradas Você arriscará sua vida e sua alma para lutar contra os piratas dos pesadelos Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane e Barba Negra A aka Tchau, tchau. Posso te sentir, Cypher. Sentir. Mas não tocar. O sinal está muito fraco e eu estou dispersa. Sem foco. Com estática e nervo. Presa em redes e pontos nodais. O sistema nervoso do mundo. Você consegue ouvi-la? Talvez o templo tenha sido aberto cedo demais. Mas não foi por escolha. O cataclismo removeu todas as dúvidas. Abençoado seja o pobre Desmond. Que dê sua vida para que vocês, os filhos de nosso trabalho, pudessem viver. Para realizar o meu propósito. Propósito. Mas agora não é o momento. Minha força não é suficiente para habitar um recipiente orgânico. Há mais trabalho para fazer. Há mostras para adquirir. E mais artefatos para coletar antes que acabem as minhas forças. O que está acontecendo? Me diga. Faça-me completa novamente, minha criança. Meus instrumentos. Traga-me eles para cumprir seu propósito. Me diga. Não, não, não. Algo deu errado. Mas que droga. Ela deveria estar aqui. Agora. Vivendo dessa sua maldita cabeça. Merda, 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 merda. Por que ela poupou você? Por que você ainda está aqui? 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 As acusações, senhor, as lerei novamente. Milord. A corte de sua majestade afirma que as acusadas Mary Reed e Annie Bonny realizaram de maneira pirata, ilegal e hostil ataques, brigas e tomaram sete barcos de pesca. Prosseguindo. Esta corte afirma que as acusadas espreitaram os mares abertos e atacaram, atiraram e tomaram tuas chalupas mercantes, colocando assim os capitães e suas tripulações em estado de medo por suas vidas. Edward James Canway, nascido e criado em Swansea, de um pai inglês e uma mãe galesa. Casado aos 18 anos com Caroline Scott, agora separados. Ela é uma linda mulher, ouvi dizer, mas nem tudo parece bem. Se tocar desnela, seus malditos, eu vou... Que bela surpresa encontrar-te aqui. Apodrecendo em uma prisão jamaicana, ouviu os rumores de que te juntaste ao pirata Roberts. Caso saibas a localização do observatório, conte-nos e estarás livre num piscar de olhos. Rogers pode manter esses cães britânicos sob controles por um tempo, mas este será vosso destino se não cooperares. Vós, Mary Reed e Annie Bonny, ireis daqui para o local de onde vieres, e de lá para o local da execução, onde sereis severamente penduradas pelo pescoço, até que seus corpos estejam mortos, mortos, mortos. Ah, Deus! Que Deus, em sua infinita sabedoria, tenha perdão de vossas almas. Estamos grávidas! Ouvisteis! Que diabos ela disse? Elas alegam gravidez, milord. Sim, não podeis enforcar mulheres grávidas, podeis? Silêncio! Silêncio! Se o que dizes é verdade, então as execuções serão adiadas até que as crianças nasçam. Então estarei esperando de bunda empinada quando chamares novamente. Tireis elas daqui! Seguiram a pausa de uns nove meses aí. Qual é o teu nome? Billock? Kenmore? Conway? É Walpole, não é? Walpole? Onde ouviu isso? É o rumor que está circulando sobre o pirata mais sujo a velejar nas Índias Ocidentais. Bem, qualquer que seja o nome, faze-o sofrer sem matá-lo. Ordens do governador. E de volta para a prisão ao pôr do sol. E massagear seu pé se estiver doendo também? Ei, para com isso! Ei! Fica quieto! Fica quieto! Ei! Água! Bom dia, Capitão Kenway. Tenho um presente para ti. Não te enganes quanto ao meu propósito. Vim por Annie e Mary. E tu não me deves nada por isso. Mas se me ofereceres tua ajuda, garanto-te uma saída livre deste lugar. Preciso de armas! Ouvi dizer que te sentes confortável com estas. Temos que nos apressar. Só isso aí? Galerinha, fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto e misturado. Valeu, galera. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Lembrando de vocês, que os detonados ficam na playlist do canal. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!